Olá galera, a Rafa aqui fazendo mais um videozinho para o canal e galera para não perder muito tempo não se esqueça já deixa aquele likezinho, comente, compartilhe e clique no sininho aí do canal para você não está perdendo nenhum conteúdo, a gente sabe que o YouTube não dá muita notificação, ele demora, ele não deixa você atualizado com o que a gente está rolando aqui no conteúdo. Outro pontinho também muito importante é você nunca esquecer do que? De clicar no card ali de cima, naquele cantinho ali do lado direito, sempre tem um botãozinho de exclamação que é o que? São os cards, ali tem sempre algum vídeo importante ou alguma playlist importante, a playlist do vídeo às vezes, que a gente faz bastante saga e muita coisa de conteúdo que dá sequência aqui no canal, então não se esqueça ali dos cards. Qualquer coisa também dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo é o que? Sempre tem ali as playlists, tudo o que tem ali rolando ali, que já rolou, vale a pena você dar uma bizuzu, por quê? Porque às vezes você passou coisa de sete anos atrás e você não viu, você pode assistir agora, para quê? Para ajudar o canal, porque tudo que está aí, que é assistido, vai ajudar o canal hoje, mesmo com um vídeo de sete anos atrás. Beleza? Qualquer coisa a gente está por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, e outra, a gente se vê lá no final. Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?